Ó, ó, fui mano, falou rapaziada Caiu um monte ali pra pegar o carro, mano Já passaram, mas vamos dar uma avizoiada, né Vai que deixar alguma coisa pra trás, só um capacete É, já tá aí de pistola Vamo embora Ó, maluca ali ó Ó o cara Que porra é essa, velho? É aí mano, que porra é essa? O cara tá parado, mano Vamo ter que caçar a arma Putz, vai fechar lá pro outro lado Beleza, vou lá pra... Será que eu consigo chegar... E Lonnie Pine, vou chegar em Lonnie Pine Nunca cai... Quase que não cai ninguém lá Lá eu encontro arma, vou pra lá Vamo pra Lonnie Pine Tana Tana, jura Achei a riqueza Jura Que me ama Mais bala de 12 É, vem pra cá Vem pra cá Que o grilo vai dar tiro Em todos os griguinhos Quero ver eles dançar E lá vem granada Dropa 44 milímetros E joga 12 lá no número 2 Eita Giovanna Tem gente aqui Tirar até a bateria Pra os caras não fazer nada Vai, só precisamos de mais bala de R15 Só isso, pra aguentar um tempinho Tá... Tem, tem mais gasolina Vambora Beleza, tem bala de 12 Então Então tem arma aqui Opa Filha da mãe O cara tinha Spark plugs Tem que rapar fora a pé Vamos pro meio das águas ali Pra não ficar exposto Filha da mãe Filha da mãe O cara roubou meu carro Velho Eu vou pegar esse safado Que roubou meu carro Com 60 balas Muita balas Muita balas eu vou ficar aqui dentro mano roubaram meu carro eu tô com pouca bala os caras estão de até de acá é ganhar na na cagada mesmo você vai ser assim como eu ganho todas as outras na cagada a cara tá já tá levando geral em deixa deixa se matar o outro morreu no gás e faltam três né comigo quatro o carro aqui e tem gente aqui perto e mais um opa para o carro aqui e explodindo tudo aqui em mano e falta dois um acabou de matar uma louca ali em cima que eu tô sem bala veio só tem bala de 12 vou ficar aqui dentro para cá só vai ser aqui dentro o opa opa tem gente aqui passou matei um matei um eu não vi minhas balas se eu vi minhas balas com certeza você vai matando como eles são tão ruins não minhas balas matei um e volta outro vou recuperar a vida e vão pegar as balas desse cara o gás não pegou puta que pariu e aí o cara gás do capeta e cadê o outro velho porra velho e aí e fecha pra cá Estou no H5, não é no I? O meu gás está aqui, velho Estou roubando nas costas Eu achei Já vi Já vi, já vi, já vi, já vi Ali Ele vai ter que sair Filha da mãe Matei Chupa, porra Eu ganhei É mais uma vitória do Grilão Mais uma vitória Mano Caraca, mano Ganhei É nóis É nóis É nóis de novo Ganhando mais um BR Eita, mano Já está virando Freguesia, hein, mano Porra, velho Roubaram o meu carro Eu estava sem bala, mano Eu comecei sem bala Eu comecei pegando o carro Rapando fora Rodando o mapa inteiro Troquei de carro Roubaram Ah, que delícia Tchau Eu comecei pegando o carro Eu comecei pegando o carro